Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal para quem não me conhece eu sou Josias e você está no canal loucos das plantas e todos são bem-vindos hoje eu tenho uma dica top aí para falar da Crassula Ovada ou planta Jade como muitos conhecem como muitos gostam de chamar pessoal tenho certeza que a planta Jade aí é a queridinha de muita gente justamente por essa forma que ela fica ela fica uma forma de árvore né conforme ela vai crescendo você vai apoiando aqui ó vai colocando duas estaquinhas aqui ela vai crescendo e ela vira essa árvore bonitinha e ela cresce bastante fica realmente uma mini árvore fica linda e a dica que eu tenho hoje para vocês vai fazer o que vocês vão aprender a fazer a muda da planta Jade tá ou da Crassula Ovada existe algumas formas de fazer aí a muda da Crassula Ovada hoje eu vou mostrar para vocês como que faz a muda pela folha então já sabem esmaga no like aí curta esse vídeo compartilha principalmente se inscreva aí no canal e fique até o final do vídeo que eu vou dar uma dica top também aí como que faz aí para sua planta Jade crescer ficar linda aí algumas dicas rápidas de cultivo aí da Crassula Ovada então primeiramente o que você vai precisar para fazer a sua muda pela folha você vai retirar algumas folhas folhas aí da sua planta Jade então não tem muito segredo pessoal eu vou escolher uma folha aqui e aí vou tirar essa folhinha aqui pessoal agora prepara do vaso é o seguinte vocês vão pegar um vasinho tá mais ou menos desse tamanho aqui vocês vão fazer o que uma camadinha de brita aqui embaixo ou argila expandida depois vocês vão colocar aí mais ou menos uns dois dedos aí de esterco de galinha ou humus de minhoca ou esterco bovino e o restante vocês vão completar com terra ou com substrato aí da sua preferência tá vocês vão pegar a folhinha e simplesmente vão colocar a folhinha assim tá não vocês vão precisar enterrar vocês vão simplesmente apoiar aí a sua folhinha no seu vasinho tá e todo dia vocês vão e ligar um pouco tá pessoal aí todo dia vocês vão jogar um pouco de água não precisa deixar no sol que acontece ela pode apodrecer a sua folha tá então deixa aí na claridade por enquanto não não deixa no sol pessoal tá deixa na claridade tá então em até mais ou menos aí 40 dias você vai ter esse resultado pessoal então está aí depois de aproximadamente aí 40 dias você vai ter esse resultado a sua planta Jade já vai ser soltado brotinho e ela vai ter enraizado tá tá aí o que você vai fazer continua deixa no vaso tá por enquanto até ela crescer um pouco mais não leva ela para o sol tá deixa ela aí na claridade espera ela crescer um pouco mais aí cresceu um pouco mais aí você pode ir levando ela aí para o sol vou mostrar para vocês aqui uma outra que eu tenho essa é a minha outra Jade tanto que essa ó já está até florida né então reparem aqui como ela tá vermelhinha tá então se ela tá vermelhinha quer dizer que ela está com uma quantidade boa de sol e a adubação sempre aí com os nossos adubos caseiros aí pode ser aí a casca de banana humus de minhoca o pó de café o esterco bovino o esterco de ave tá que ela vai muito bem tá ela vira essa árvore linda e ela acaba soltando aí a floração dela tá ela está no final da floração mas quando está aí começando a floração é muito linda tá certo então espero que vocês tenham gostado da dica que esse vídeo tem ajudado a vocês aí já esmaga no like se inscreve no canal curte compartilha tá para esse vídeo chegar ao máximo de pessoas e você não ficar de fora de nenhuma dica tá certo um abraço aí pessoal e até o próximo vídeo tchau